Buenas tardes! Estamos no Chile, hoje é dia 12 de março de 2013. Acabamos de sair de Santiago, estamos indo para o Vale do Colchagua, que é uma região produtora de vinho. Queremos conhecer algumas vinícolas. Aqui à nossa esquerda dá para ver a cordilheira dos Andes. Ela está bem distante, mas a gente consegue enxergar, é muito linda. O dia está super ensolarado e a gente está curtindo um monte a viagem.